E Cátia de Troia vai cantar pra nós! Vamos arrochar agora, meu filho, porque quem arrocha Vai suar e o cheiro do cangote desce E você arrocha, nega, cheirosa Vai dando um aperto aí, meu amor! Bora, chega, vem cá Bora, 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 bora Suzy Chega nós três aqui Nós estamos aqui pra ir É nós três na hora Eita, que coisa boa Simbora, minha filha Mexer no esqueleto Vontade doida De te abraçar de novo De enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com jeitinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu quito feito doida Eu quito feito doida Feito doida Esperando por você Me mata essa saudade Essa vontade louca de se ver Vontade doida De te abraçar de te abraçar De te abraçar de novo De enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com jeitinho De falar com carinho Do amor que você me fez Mas, mas, tudo acabou Vai, desse amor ficou A saudade A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu quito feito doida Feito doida Esperando por você Me mata essa saudade Essa vontade louca de se ver Maravilhosa Vamos, Ronaldo Aquele abraço Segura aí, Ronaldinho, meu filho Me aguarde mais tarde Maravilhosa 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 Mas, tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora Eu fico feito doida Feito doida Agora Maravilhosa Maravilha Gente Quem